Salve galera, Douglas Bullet na área com o Bicefet aqui para o canal de Lost. Galera, esse aqui tá um jogão sensacional, beleza? E eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês, tá? Algumas dúvidas que eu tinha, algumas dúvidas que eu vejo vocês comentando aqui, até no chat mesmo aqui, tá galera? É muito importante que quando você tiver uma dúvida também, você pode estar mandando aqui no chat, que a galera, caraca véi! Eu aprendi muita coisa aqui, com até as dúvidas das galera, a galera aqui que eu tava, aí eles colocam aqui ó, aonde é que encontro bala neste jogo? Ah, vou falar isso para vocês aqui agora, tá? Eu tava com essa dúvida aqui ó, a gente vai clicar nessa parte aqui que eu mostrei para vocês no carrinho. Tá vendo aqui ó, que eu já ganhei, tem como você ganhar pistola gratuita entrando no jogo. O Fran comentou aqui para a gente não gastar esse projeto, esse projeto da pistola aqui nos lugares fáceis, né? Justamente por conta disso. E aqui galera, fonte do item. Você vai clicar aqui, ele vai mostrar aonde que faz para a gente poder estar conseguindo aqui ó. Tem duas formas, na troca de equipamentos, ele já marcou a posição para a gente poder estar indo lá, beleza? E tem uma outra forma aqui ó, que é na loja tal, obter na loja do sistema. Aqui, você pode estar recolhendo aqui, tá? Só que você vai precisar desses diamantes aqui, tá galera? Para você poder estar comprando. Essa é uma forma aqui de você estar conseguindo, é... Comprar né? Caso você quiser. A forma gratuita é lá no mapa, tá? Que a gente vai estar indo lá agora. Só que antes da gente estar indo lá, é... Pode ver que tá falando aqui para a gente estar indo lá na cidade lá e tudo mais. Antes da gente ir lá, vamos cumprir alguns objetivos aqui na base, tá? Tá pedindo para a gente criar ou entrar em um acampamento. Vamos colocar aqui ó, beleza? Dá para você entrar aqui em um acampamento ou criar. Tem a lista de convites aqui, que já mandaram para mim, tá? Tem todas ali. Ou a gente pode criar um acampamento. Vamos ver aqui como é que funciona. Eu vou colocar aqui ó, Dark Tutorial. Será que... Não, não pode ser separado. Dark Tutorial Games. Não dá para colocar... É, não dá para colocar Games. Vamos colocar Dark Tutorial YouTube. Certo? Aí vai ficar melhor. É, vamos colocar aqui. Eu vou digitar aqui na descrição. Canal... É... Plan... Oficial do canal Dark Tutorial Games. Ok. Qualquer pessoa pode entrar. Aí é que você coloca aqui. Eu vou colocar aqui requer a aprovação. E o nível. Eu vou colocar aqui o nível da pessoa. Que ela... Eu estou no nível... Eu vou colocar assim nível 15, tá? Para poder estar entrando aí. Nível 15. E o idioma. Você escolhe assim. Qual que é o seu idioma, né? Vou colocar aqui português. Ok. Criação de itens. Provavelmente essa primeira criação de clã aqui. Ela não vai custar nada, né? Não sei se... Se depois mais para frente. Se caso a gente quiser excluir. Criar um outro clã. Uma coisa do tipo aqui. Então vamos criar aqui o clã. Então pronto. Acampamento. Parabéns. Por se juntar a um acampamento Dark Tutorial YouTube. Seu abrigo foi movido para o acampamento. Agora tem que tomar cuidado, tá, galera? Que eu acho que aqui já é uma área... Que eu posso morrer. Não sei ainda. Vamos confirmar isso depois. Limpe o piso. A gente tem que ir lá. Não faça isso daí por enquanto. Porque o quarto piso lá é pancada, tá? Eu vou mostrar um esquema. Eu vou gravar um vídeo lá com vocês lá. Beleza? Agora apareceu o desenho aqui da bancada. Certo? Não. Esse aqui já tinha. Ó. Construa qualquer... Compre qualquer item na loja do acampamento. Já mudou. Mas vamos construir aqui o chuveiro. Colocar algumas coisas aqui na base antes da gente estar indo para lá. E outra dica importante que eu vou mostrar aqui para vocês, galera. Deixa eu colocar o chuveiro aqui. A galera está reclamando da demora de construção do item. Porque você tem que melhorar, galera. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Tá vendo aqui a bancada? A gente coloca aqui e ela vai demorar 5 horas para produzir tudo isso. Nossa senhora! Que... né? Não, não, não. Calma. Não criamos pânico. Coloca aqui em produzir, tá? E em melhorias, pode ver aqui, ó. Que se você... Ela está pedindo 3 pedras, ó. Aumente a velocidade de produção de pedras. Antes, 0%. Depois, 25%. Então, vai demorar aqui para poder estar melhorando, né? Uma hora aí, ó. Mas, tudo bem. Você faz esse procedimento que depois você terá um acelero muito grande, tá? Então, o jogo, ele já fez isso justamente para você poder estar entretendo aí, tá? 40 minutos aqui. E depois você vem e melhora, tá? Guarda aí os recursos. Vai melhorando as bancadas para lá poder estar fazendo aí o... 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 O Scraft muito mais rápido, tá? Agora, vamos aqui, ó. Toma um banho frio no sistema de chuveiro. Vamos aqui. Tomar um... Um banhozinho. Dá para a gente poder estar escolhendo esse recurso que a gente quer. Outra coisa aqui, galera. As missões. Foque nas missões primeiro, tá? Nessas missões aqui, ó. Clica aqui, tá vendo, ó. Produza uma tauba com bancada de trabalho e você ganha XP, galera. Você ganha XP, ó. Tá vendo, ó. Vai aumentando o seu XP para você ficar fortinho aí, tá vendo? Olha aqui, ó. Já ganhamos 1.000 aqui. Vou mostrar para vocês onde que a gente vai trocar essas moedas da ilha e tal, ó. Já ganhamos uma fidelas de mochila, ó. Muito bom. Conforme você vai fazendo as missões aqui, ó. Tá vendo, ó. Compre vigor com cristais, ó. Envie um baú de elogios no bate-papo. Aí você coloca aqui, ó. Ir. Baú de elogios, ó. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Ó lá. Baú de curtidas. Toda estação é enviada, tá vendo, ó. Baú de curtidas. Não sei aqui. Acho que foi para um amigo ali, beleza? Mas a gente conseguiu. Clique aqui. Acho que não vai aparecer nada. Não vê nada. Fechou. Mas a gente cumpriu a missão, né? Que da hora, mano. Da hora mesmo. O acampamento. Agora vamos colocar aqui e ver como é que funciona. Ó. Recebemos aqui mais 10 granadas e 10 trocinhos aqui, beleza? Do negócio do crocodilo. E a gente, ó. Recebeu aqui já os XP, tá vendo? Foca nisso daqui também, ó. Asse uma peça de carne com uma fogueira. Produza um item de cura na bancada de trabalho. Olha o tanto de XP que você vai ganhar produzindo essas missões aqui, ó. E aqui também, missões semanais, ó. Colete água. Recursos. E a gente já recebeu o tanto de coisa que a gente já recebeu aqui, ó. E vai tudo para a caixa lá de mensagens. Essas granadas vai ser uma das estratégias que eu vou estar utilizando lá no boss, tá? Só que tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo para vocês evoluir para liberar os outros bolsos aqui, né? Ó. Vamos ver aqui o recrutamento. A galera comentando tudo aqui, beleza? Vou clicar aqui agora. E... Aqui também, tá, galera? Tem as recompensas diárias para você poder estar recebendo. Não perca essas recompensas diárias. E vamos continuar aqui, ó. Construir uma bancada de trabalho. Já já a gente vai lá que eu vou mostrar para vocês como conseguir a munição, tá, galera? Vamos fazer essas missões aqui da base primeiro. Porém, a gente está precisando aqui, ó. Bancada de trabalho. É realmente essa aqui não vai dar para fazer agora. Vamos ver uma outra. Vamos ver qualquer item na loja. Agora vai pedir para a gente ir para lá. E é lá que a gente vai. Cidade da salvação. Bora! E aqui, galera. Ó. A gente vai vir, ó. Esse carinha aqui, tá vendo? É o Alenca, tá? A gente pode trocar itens com ele. É nessa caixa aqui. Pode vir o munição, né? Só que é aleatório. Não é uma coisa certa. Esses itens é que a gente consegue lá no laboratório, tá? Vou até visitar lá o laboratório que tem uma missão para a gente poder estar fazendo lá. Vamos trocar aqui. É de seis, cara. Vamos ver se a gente dá uma sorte aí que está ganhando. É. Não deu sorte, tá? Foi as premiações que a gente ganhou aqui. E ela foi tudo enviado lá. Ó. Não dá para trocar. E reinicia em dez horas, tá? Então é na sorte aqui para a gente poder estar ganhando. Infelizmente a gente não ganhou a munição aqui da pistola, tá? E caso você tiver um dinheiro também mais para frente. Dá para você estar comprando aqui, ó. Mas não é de pistola. Aqui eu só achei de rifle, tá? Projeto. Granada também. Você pode estar comprando esse aqui. Granada de nitrogênio. Caraca, mano. Olha lá, ó. Desvantagem de velocidade de dez segundos em todos os alvos dentro de um raio de três metros. Muito bom isso daqui, tá, galera? Então, ó. Dica muito legal aqui. Deixa eu até... Vamos voltar lá agora. Vamos ver aqui, ó. Cumpre qualquer item na loja. A gente precisa da missão de perseguição. A gente precisa cumprir essa daqui primeiro agora, tá, galera? Então, essa daqui eu vou deixar para gravar no próximo vídeo. Eu vou fazer aqui a evolução personagens. Vou lá no laboratório ver se eu consigo algumas peças lá, tá? Vou até mostrar aqui como que faz para a gente poder estar indo no laboratório de uma forma bem mais fácil, tá? Vamos colocar aqui. E a gente vai voltar para cá, tá, galera? Esses itens aqui, ó. Agora que a gente tem o acampamento, a gente pode conversar com eles aqui, tá? Tem outras coisas aqui que dá para a gente poder estar interagindo, tá? Loja do acampamento, ó. Membros do acampamento podem resgatar itens com contribuição na loja do acampamento. Então, olha outra coisa que legal que a gente pode estar, ó, ovo. Ovo de crocodilo. Não há contribuição de acampamento suficiente. Só que a gente precisa aqui loja de medalhas. Olha o tanto de coisa aqui, galera. Caraca, que legal, mano. Pode estar trocando aqui depois. Recursos. Equipar. Diagrama. Material raro. Tá? Aqui dá para a gente... Depois a gente vai estudar certinho como é que funciona esse local aqui. Agora vamos voltar lá. Eu vou ensinar para vocês como que faz para a gente poder estar se deslocando dos mapas aí. Sem precisar estar gastando a energia, tá? A gente vai para o oceano aqui. Deixa eu só ver que eu estou meio que perdido aqui. Acho que é para cá mesmo, né? É isso. O oceano aqui, tá? Pode ver quando a gente vai para o mapa, gasta energia. Aqui a gente pode estar indo tranquilamente. Continua à frente. Próximamente a gente supera seu poder atual. Procede. Mesmo assim você pode aumentar seu poder. Tá vendo, ó? Onde precisa... Vamos continuar aqui. Tomar cuidado que o garoto agora é doido, tá? Cuidado da salvação. Não. Ó, agora aqui tem os lugares que dá para a gente poder estar indo, tá? Pode voltar aqui para a praia, ó. Clica. A praia é lá para trás. Só que eu estou pelo teclado aqui. Nossa, mano. Esse barco aqui... Tá ruim de controlar. Espera aí. Vou ter que achar uma forma. Espera aí. Opa. Não, não, não. Aí. Vamos lá. Espera aí. Opa. Nossa. Esse barco aqui está muito ruim de controlar. Vou controlar ele... Vou controlar ele por aqui, ó. Mais fácil. Porque eu estou pelo teclado e mouse. Nossa. Estou ficando com sede já. Mando cuidado com os tubarões. Tá? Nossa. Estou começando a ficar com sede. Sorte que eu trouxe água. Só ver se eu estou indo aqui, ó. Para a praia. Beleza. Deixamos. Bora. E chegamos aqui na nossa praia. Agora a gente vai ter que chegar aqui próximo. Eu acho que aqui já dá para eu descer, não? Vamos tentar... Não, não. Eu quero descer. Eu quero descer. Aí. Perfeito. Vamos descer aqui. Conseguimos. Vamos tomar uma aguinha aqui lá da hora. E a partir daqui a gente já consegue estar indo nos locais, ó. Ó. Tem o pântano. E o laboratório é lá na floresta, tá, galera? Você pode estar clicando aqui, marcando o mapa. Aí vai aparecer uma setinha para você poder estar indo para lá, tá? Vamos lá para o laboratório. Aqui é o seu antigo acampamento, né? Aqui, ó. Vou ter que tomar cuidado, galera, que esse jogo aqui é pvp, tá? É multiplayer. Eu ainda não sei, assim, as áreas corretas que tem o pvp. Toma muito cuidado aí, tá? A gente vem para cá, aquele mesmo caminho básico, tá? Só que aqui a gente não gasta energia nenhuma para poder estar vindo para cá, ó. Certo? Aí a gente vai clicar aqui, ó. Olha o laboratório aqui, ó. A gente vai clicar no laboratório e a gente vai ir até ele. Eu não sei, eu acho que a gente vai precisar de um cartão de acesso, né? Que a primeira vez a gente precisou de um cartão de acesso. A gente vai seguir direto aqui. Pode deixar esses mutantes para trás, tá ok? Chegamos aqui no laboratório. Ah não, o cartão de acesso a gente já conseguiu a primeira vez que a gente veio aqui, tá? A gente vai ir no B1. Prontinho, tá? A gente chegou aqui e a gente pode estar limpando ali normalmente que nem a gente sempre faz, ó. Aqui a gente vai trocar com eles, ó. Dá para a gente estar trocando aqui as coisas com eles também, beleza? Só que esse mapinha aqui já está me enchendo o saco, mano. Mostrando toda hora para eu poder estar indo lá, tá? Vamos ver se tem alguma missão aqui relacionada ao laboratório. Acho que tinha algum aqui, ó. Mas já deve ter completado. Beleza, galera? Então, se caso ficou alguma dúvida do desenvolvimento de equipamento, a gente pode estar colocando essas coisas aqui também, ó. Olha, esse aqui eu tinha esquecido. Construir uma bancada de trabalho médica, ó. Construir um sistema de chuveiro. A gente recebeu as recompensas aqui, tá? Melhoria de prédios. Tem um monte de pontos que a gente pode estar conseguindo através desse daqui, ó. Beleza? Muita coisa mesmo. Galera, então se você curtiu aí mais aqui, ó. Vai até o laboratório. Falei, ó. Tá vendo? Tinha uma missão aqui pedindo para eu ir até o laboratório, beleza? Agora, se você gostou aí, deseja que eu continue trazendo mais conteúdos. Agora, eu vou trazer aqui um vídeo dentro do laboratório, né? Vamos até... Como que eu não estou entendendo que a arma não está aí, mano? Tem que... Não dá para clicar duas vezes. Não vou abrir a porta para o laboratório aqui, porque já tem um vídeo no canal e eu fiz uma live. Eu vou fazer um vídeo aqui agora, mostrando como é que funciona e limpando esse local aqui, tá? Já tem um vídeo, mas eu usei a arma. Agora, eu vou fazer aqui sem estar utilizando essa arma, beleza? Então, se gostou aí, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau!